A você que está aí ligadão no MotoBrasil, queremos falar hoje de cobrança de pedágio para motocicleta. Aqui em São Paulo, Rio, estamos surpreendidos pela cobrança inesperada de pedágio para moto. E o que mais nos revoltou foi o fato da nova adulta ter feito uma comunicação apressada com apenas 14 dias de antecedência, sem comunicar as entidades, sem discutir o assunto com as entidades. O que nós fizemos? Em primeiro momento entramos com uma denúncia do Ministério Público Federal, já que a concessão é federal, fazendo algumas colocações no sentido de termos os procuradores da República promovendo uma ampla investigação e nos dando o direito de suspender a cobrança para que se haja as devidas discussões sobre esse tema. Então, fique atento, manifeste a sua indignação de maneira inteligente, sempre que você passar no pedágio, sem ser desrespeitoso, mas manifeste o descontentamento e saiba que nós estamos trabalhando para suspender esse abuso.